Voltamos com o programa da Comunidade. Não se esqueça de participar. Enquanto você liga pra gente, eu quero te dar uma super dica. A gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso. E claro que a sua semana toda também. Porque agora, todo dia, a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente tá falando de trigolino. Então, aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveita que vai fazer as compras no supermercado. E não deixa de incluir na sua lista biscoitos trigolino. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Olha só, gente. Tem creme cracker para o café da manhã. Eu adoro colocar no café com leite. Uma delícia. Tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio. E tem os amanteigados. Só de falar já me deu água na boca. Sabe aquele final de dia assim, que tá com aquela fome? É ótimo para acabar com aquela fome no final da tarde. Os biscoitos aí, trigolino, são ótimos. E tem também os wafers, que por si só já são incríveis. E dão aquele toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores do produto da marca Trigolino, olha, não tem igual. Eles são crocantes, saborosos e tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar. Trigolino, é tudo de bom, viu? É de dar água na boca, minha gente. Trigolino, nada vai estragar seu dia. 11 horas e 51 minutos. Olha o diretor Ivan Nascimento e Marcelo Asmar. Vou pedir uma gentileza de vocês que troquem um pouco esse horário do Trigolino, que dá uma fome. Não, a gente não pode comer com o programa no ar daqui a pouco. Então vamos fazer o seguinte, vamos distribuir Trigolino. Ai, que delícia. Distribui Trigolino no estúdio que resolve o problema, né, seu Carlinhos? Distribui Trigolino no estúdio, rapaz. Hashtag distribui Trigolino que o negócio resolve aqui, que é uma beleza. Já estou dando a ideia. Seu Carlinhos concorda? Então faz assim, seu Carlinhos. Hashtag distribui Trigolino. Pronto, protesto nosso aqui. 11h52, protesto também de moradores do Monte das Oliveiras. Mais uma vez, a gente recebe deles uma demanda. É a reclamação de quem vive condições precárias de infraestrutura e mais uma vez cobra serviços de melhoria. O nosso repórter comunidade foi lá apurar e traz pra gente os detalhes aqui na tela. Solta aí, diretor. Exato, Amaral. Muito bom dia pra você. Bom dia, Márcia. E a todos que acompanham o programa agora. Pela segunda vez neste ano, nós estamos aqui na rua Louro Gamela, no Monte das Oliveiras, Zona Norte, aqui da capital, para mostrarmos o problema da comunidade. Olha só, ali aquela lixeira viciada, que já foi algo denunciado pelos comunitários aqui no início do ano. Segundo a Prefeitura, queria resolver este e outros problemas em 15 dias. Coisa que ainda não aconteceu. Vamos conversar aqui com os moradores, que estão reunidos aqui, que denunciaram o problema. E aí, a senhora disse que o caminhão do lixo só passa uma vez na semana quando passa. É isso mesmo? Semana e quando passa. E quando passa, não quer levar a lixeira de volta ainda. Tá toda amassada ali, não serve pra nada mais. Quer dizer que o lixo fica acumulado de uma semana aí? Acumulado de uma semana. Além do problema da lixeira, tem também a questão que eles não têm o posteamento aqui para que possam estabelecer a energia das casas de uma forma regular e também ilícita. Por isso, olha só, emaranhado de fios aqui com os postes improvisados, digamos assim, né? O que dificulta bastante a vida deles. E o que eles querem, na verdade, é que sejam colocados aqui os postes para que vocês possam fazer a ligação de uma forma melhor. Não é isso, Dona Marisa? É, para a gente pagar e ter uma vida digna aqui, que a gente não tem uma dívida digna aqui. Mas a gente precisa disso, porque eles estão fechando os fios para a gente não ter energia. Botar gata. E eles vieram e fazer isso, a gente vai ficar por resto da vida sem energia. Vocês estão vivendo assim porque é a forma, né? É a única maneira até o momento. É a única maneira que a gente tem de viver, porque se a gente tivesse um poste, a gente pagava a nossa energia direitinho. Agora eu vou pedir para a comunidade me acompanhar aqui, porque agora nós estamos na Travessa Gamela. E eles pedem também a pavimentação aqui deste local, porque, né, a gente observa aqui que o terreno é bem irregular. E aí tem senhoras de idade que moram por aqui. E a gente está mostrando aqui nas imagens do repórter cinematográfico Anderson Tavares, que o Igarapé aqui é, na verdade, um braço do Igarapé do Passarinho, que fica localizado aqui na zona norte da capital. Os moradores pedem também a limpeza desse Igarapé, porque, principalmente durante a época de chuva, não é isso, senhor Raniel? Surgem bichos peçonhantos aí, né, que também é um perigo para vocês. Para nós e para nossas crianças. Como você vê, tem muitas crianças. E aqui é uma passagem para as crianças que vão para a escola daqui, as de lá vêm para cá. Então, procuramos que o poder público nos ajude. Ok, os moradores também querem água encanada, também a ligação da água é clandestina aqui neste local. Ou seja, eles querem uma vida mais digna e, lógico, pedem que o poder público possa facilitar, possa viabilizar essa situação para eles. Como eu disse no início, nós já viemos aqui no início do ano, fizemos todo o registro e aí a prefeitura disse que viria aqui em 15 dias. 15 dias demorado, né, porque já se passaram 4 meses e até agora nada foi feito. Dessa vez, nós esperamos que a prefeitura venha sim aqui e que resolva a situação para os moradores aqui. São pelo menos 30 famílias só nesta área que estão sofrendo com os problemas. E aí, se precisar vir de novo, nós vamos ter que voltar aqui até que os moradores aqui possam ter uma vida mais digna, mais tranquila. Aqui na rua Louro Gamela, Travessa Gamela, onde nós estamos agora, no Monte das Oliveiras, Zona Norte, aqui da capital. Amaral Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Fred fez o lembrete à Secretaria Municipal de Infraestrutura, que também traz para a gente aqui uma resposta, dizendo que já está trabalhando nas ruas. Santa Isabel, Louro Chum, Barueira e Avenidas Campos Salles, Mulateiro, conheço bem a Mulateiro, a Sumalma também, e a Passarim. Em outras vias serão contempladas ao longo do tempo. Eu espero que a Louro Gamela seja uma dessas que vão ser contempladas. Pelo visto, até agora não foi, mas é uma questão de tempo. Segundo diz aqui a Seminf, a gente está aguardando para que esses moradores... É uma questão muito séria isso. Quando a infraestrutura entra, resolve-se outro problema, que é da coleta de lixo. A Seminf disse que já enviou também uma notificação para a Seminf, que passe lá, faça um levantamento das necessidades e intensifique o serviço de coleta, para a gente não ver mais aquela lixeira viciada entre a Rua Louro Gamela e a Travessa Louro Gamela. É um problema sério. Cadê a imagem da lixeira viciada? Coloca aí para a gente, por favor, Gesiel. Além disso, tem o problema da energia elétrica. Não tem como colocar posteamento de energia elétrica onde nem tem rua. E aí a importância da infraestrutura. Então, já que a Seminf já está agindo em outras ruas, também que passe a agir rapidamente na Rua Louro Gamela e na Travessa Louro Gamela. Nessa relação que foi enviada para a gente, já está Louro Chumbo, que fica próximo à Louro Gamela. Então, está pertinho. É só aguardar mais um pouquinho que as máquinas vão chegar. Aí é o que todos nós esperamos. No que diz respeito à energia elétrica, a Amazonas Energia disse que vai mandar uma equipe lá. Eu acho que nas condições em que está aqui, já dá para entrar o posteamento. E com esse posteamento e a energia regular, também a dignidade para esses moradores da Travessa Gamela que estão aguardando, até hoje, uma energia de qualidade. Marcela Asmar. E, Amaral, poder público fazendo a sua parte, a Semif, a Semusp, a concessionária de distribuição de energia, falta o cidadão também fazer a sua parte, não jogando lixo na rua. A gente traz aí essa situação de uma lixeira viciada porque alguém está jogando lixo ali. E a gente não vê saquinhos organizados ali, penduradinhos no poste, não. A gente vê tudo espalhado, garrafa pet, papel, plástico. Infelizmente, eu acho que tem até um sofá ali também espalhado. Então, a lixeira viciada, ela acontece quando um local que está ali abandonado, ou um terreno, acaba virando um local de depósito de lixo. E não é aí que se descarta lixo. O lixo tem que ser descartado no aterro sanitário. Nós colocamos o nosso saquinho na frente de casa, a Semusp passa, pega os caminhões, os carros coletores de lixo, e isso tem que ser bem esclarecido, que também tem a obrigação, claro, dos corretores de lixo da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, e nós não jogamos lixo na rua porque nós precisamos atuar dessa forma para poder deixar a situação toda organizada. que a gente tem que fazer a nossa parte também, Amaral. Muito bem. Marcelo Asmar, você disse isso. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Existem duas formas para o surgimento de lixeira viciada. Uma delas é a má educação do cidadão que ainda joga o lixo na rua. Isso é muito sério, a gente sempre combateu isso aqui. A outra é a falha. A falha na coleta. Então, a Prefeitura precisa eliminar as falhas na coleta para que o cidadão tenha responsabilidade com o resíduo sólido que ele produz. Aqui nessa rua tem falha na coleta. Vai uma vez por semana. E aí, quando falha, o resultado é esse aqui. É o pior possível. O cidadão tem que cobrar e não jogar o lixo na rua. É por isso que a gente está cobrando aqui que seja feita a coleta pelo menos três vezes por semana na Travessa Louro Gamelo e na Rua Louro Gamelo. Na Travessa não dá para o caminhão entrar. Mas quem está na Travessa traga o lixo para cá que daqui se recolhe. Vamos em frente, Marcelo Asmar? Você já foi ali no Centro Histórico de Manaus ali no Lar do São Sebastião do outro lado da rua tenho certeza que você já passou ali não sei se você já tomou uma gelada ali. Não, gelada eu não tomei não porque tem gente... Mas calma, Marcelo Asmar deixa eu molhar o bico. Uma água gelada. Água gelada. Uma limonada gelada. Uma limonada gelada. Amaral, olha só eu estou aproveitando que o Amaral está mencionando isso aí e deixa eu te dizer uma coisa aqui rapidinho eu trabalhei meu primeiro emprego foi aos 16 anos de idade aos 15 anos, 15 para 16 anos e eu trabalhei do lado do Bar do Armando a gente vai trazer agora para você que o Bar do Armando ele foi considerado patrimônio cultural da cidade você já comeu o sanduíche de pernil lá do Bar do Armando? Não, não comi mas comi o bolinho de bacalhau. Aquele bolinho de bacalhau aquele sanduíchinho de pernil olha, são impagáveis são uma delícia e tudo isso na verdade são pagáveis sim tem que pagar são, são pagáveis tem que pagar para poder comer, né? E isso tudo, Amaral fez com que o Bar do Armando fosse um bar conhecido com comidas gostosas lá de Portugal, claro e agora parece que ganhou o título, né Amaral? É patrimônio cultural e material aqui do nosso estado Made in Ponta outros dois bares também conquistaram esse título muito justo boa tarde para você que está chegando no Agora e confere essa informação aqui na tela Uma conexão entre Manaus e Portugal o bar é considerado berço da boemia amazonense nessa quarta ele foi transformado em patrimônio cultural e imaterial do estado A partir de agora além de nós proprietários termos que cuidar do bar ele também pode receber um carinho uma maior atenção do poder público O projeto foi criado na Assembleia Legislativa em fevereiro deste ano e aprovado no mês passado O texto legal veio somente para consolidar aquilo que o próprio povo já construiu aquilo que a cidade já construiu e intelectuais, boêmios, poetas, compositores escritores, todos eles aqui já passando por aqui construíram esse espaço maravilhoso que agora está eternizado na forma legal O bar faz parte do complexo turístico da cidade O local funciona há 40 anos e foi fundado por um simpático casal de portugueses Armando, o dono falecido em 2012 se tornou uma figura folclórica de Manaus e o público é fiel tem gente que senta na mesma cadeira desde que o bar foi inaugurado O bar do Armando faz parte da história de todo Manauara e eu como não sou diferente Sou Manauara da Gema morador do centro da cidade eu frequento o bar do Armando desde sempre Você já deve conhecer esses bonecos aí, né? Todo carnaval desde 1987 eles saem na rua na Banda da Bica uma das mais tradicionais da cidade A ideia foi criada por um grupo de jovens naquela época e o estabelecimento deu apoio Essa festa hoje também faz parte desse patrimônio histórico da cidade Zé é um dos fundadores da banda e hoje é o apresentador Permaneci durante muitos anos até o falecimento do senhor Armando Por minha surpresa a Ana Cláudia, que é a proprietária do bar ela me convidou para ser o apresentador da banda e foi para mim uma satisfação muito grande porque eu falei um pouco da nossa cidade do entorno da banda como surgiu a banda e para mim foi uma coisa maravilhosa Além do bar do Armando outros pontos comerciais do centro da capital ganharam o título como o bar do Caldeira e o Jangadeiro É beleza, né? 12 horas e 3 minutos É fome a gente falando de comida falando do bar do Armando bolinho de bacalhau ainda agora foi trigolino tudo isso vai aumentando também a fome dos nossos convidados que estão aqui desde as 10 da manhã segundo o diretor Ivan Nascimento a convite da Marcia Lasmar que não deu um salgadinho Uma água, um cafezinho, Marcia Lasmar Olha, Maral, eu quero só dizer para vocês que eu já conversei com ela para que vocês vieram para cá 10 horas, gente? Oi, boa tarde Hein, boa tarde Por que vocês vieram 10 horas? Porque quiseram mesmo, não foi? Foi, foi A gente vai se preparar Elas estavam, elas estavam Amaral, elas chegaram 10 horas para conversar comigo para se preparar que diz que está todo mundo nervoso diz que nem parece Nem parece Nem parece E acabou que eu nem conversei com ela nem nada A gente vai conversar agora Ah, imagina Boa tarde, sejam bem-vindas Obrigada Essa aqui é a Jéssica A Ana Paula, a Thayane e o Renato O Renato está intimado a participar O Renato não vai falar O Renato só vai fazer compor aqui para não ficar só as mulheres falando Né, Renato? Sim Vamos lá, Jéssica Como é que vai ser isso? É a comunidade São João Evangelista fazendo aí o Festival de Música Cristã Como é que é esse festival? Exatamente O festival tem como objetivo promover a fé cristã fazer a integração dos bairros de toda a comunidade quem quiser participar também É o projeto envolvido para todo mundo para toda Manaus estar convidada a participarem do projeto Quem vai cantar lá? A Ana Paula responde A Ana Paula também está no microfone São cinco bandas cristãs sendo um DJ e a banda Luz do Novo Mundo Essência de Deus Banda Ângelos Isso, o Ingui Santo Olha, não tem problema não, Ana Paula que às vezes eu esqueço até o que eu vou falar aqui que eu só estou aqui para fazer isso né, Amaral? Isso é um evento promovido pela área missionária ali da Ponta Neira Eu queria até eu estava conversando com eles rapidamente até que vocês lembrassem quais são as paróquias aí que fazem parte dessa área missionária tem como papel fundamental levar Cristo a essas comunidades Eu imagino que Lírio do Vale Nova Esperança Santo Agostinho todas essas áreas estão envolvidas ali, né? Sim São 11 comunidades dentre elas algumas são a comunidade Santo Agostinho comunidade São João Evangelista Santa Clara São Felipe Santa Catarina e São João Evangelista Toma aqui, Ana Paula Segura aí também que a Ana Paula também está dando bisu ali está dando psica e vocês fazem o que lá na comunidade? Nós participamos do grupo de jovens joaqu da comunidade São João Evangelistas E é o primeiro festival que acontece? Isso, é o primeiro festival que estamos tentando aí fazer esse grande evento Já deu certo, tá? Já deu certo Já deu certo Onde fica a comunidade São João Evangelista? Fica ali na rua General Figueiredo Lírio do Vale 1 Renato falou! Renato falou! Renato deu a dica que fica lá no Lírio do Vale, né Renato? Vai acontecer no dia 19 de setembro A entrada é um quilo de alimento não perecível, é isso? É assim, a entrada é franca mas quem puder levar um quilo de alimento não perecível aceitamos porque vamos fazer duas doações para duas instituições carentes que é a LAC e a Gustavo Capanema A LAC é o lar da criança com câncer Agora não é possível que o ser humano não possa pegar ali da despensa um quilo de arroz, um quilo de feijão Não leve sal Sem pressão, Márcia Lávio Olha, se tiver sal Até porque dá pressão alta então nada de levar sal, tá? Porque eu vou estar lá na porta se quer levar sal, eu não vou pegar Me dá aqui o microfone de volta deixa eu botar aqui para a Tayana falar Tayana, e aí só vai ser um dia? Somente um dia Vai começar a partir das 17 horas com uma missa campal e vai até meia-noite no máximo, por aí Telefone para contato é 99363-3273 Você está vendo aí o nosso cartazinho do Festival de Música Cristã Viver é Cristo Viver para mim é Cristo como diz o Padre Fábio também Dia 19 de setembro começa com missa campal que é show de bola às 5 horas da tarde e vai ser na rua Vale do Sol bairro Lírio do Vale 1 segundo Renato Né? Parabéns a atitude de vocês a gente vê muitos jovens perdidos enquanto isso vocês estão agregando e é por isso que vai dar certo é o primeiro ainda de muitos eu tenho certeza porque vocês estão tendo uma atitude muito positiva dentro da comunidade de vocês por isso que a gente abriu espaço aqui no programa faz questão de recebê-los aqui outras vezes muito obrigada muito obrigada agradecemos pela participação a gente espera toda a comunidade amazonense é, vai ser lá na comunidade de São João mas a gente vai com todo mundo é engraçado que o Amaral conversa com a gente aqui que a gente sempre tem aqui uma afinidade muito grande Amaral e eu e eu acho que é por isso que a gente está certo esse tempo todo né Amaral e a gente sempre dá um puxão toda vez que a gente vê um jovem fazendo coisa errada aí a gente sempre diz se tivesse Deus no coração não estava nessa vida de erro né? então é bom que vocês estejam aqui para justamente dizer para esse pessoal dar esse exemplo aí para os jovens que estão em casa tá, 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 tá vai fasteado não sabe o que vai fazer da vida vai para a missa vai rezar vai se divertindo é, e vai se divertir rezando vai rezar se divertindo que aí você encontra a resposta de todas as suas dúvidas obrigada meninas e meninas muito obrigada obrigada viu Renato foi um prazer te receber aqui tá Renato meninas também foi um prazer viu um grande abraço valeu Renato pela participação valeu Renato 12 horas 6 minutos você que está ligado com a gente obrigado pela audiência infelizmente a gente tem que mudar de assunto nem tudo é alegria nem tudo é felicidade mas a gente tem que trabalhar para chegar nesses pontos fundamentais da vida em sociedade nós vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha que está por telefone e traz para a gente informações da zona leste da capital nas proximidades do SESI Fred boa tarde para você que informações são essas? muito boa tarde Amaral Augusto boa tarde Marcela João e a todos que acompanham o programa agora Amaral nós estamos na zona leste como você bem disse aqui na área dentro do SESI isso porque hoje pela manhã foi encontrado um peto aqui dentro sete meses aí a polícia estima do sexo feminino quem encontrou foi o segurança que fazia aqui a ronda aqui na área porque é uma área extensa aqui do SESI de pelo menos de 3 a 4 quilômetros da entrada do SESI ali na avenida Cosme Ferreira e então tem essa ronda que ele sempre faz que ninguém entra enfim hoje durante essa rotina ele acabou passando por volta das 2h50 da manhã avistou uma caixa de sapato achou estranho foi quando ele parou a moto e aí uma surpresa muito desagradável quando ele abriu estava lá o peto logo ele acionou a polícia que chegou até o local e depois o ML agora há pouco também a polícia civil esteve aqui no local para fazer a perícia e o peto foi removido dentro de alguns instantes agora pelo Instituto Médico Legal o caso agora vai ser investigado né Amaral para saber aí quem foi essa mãe que veio aqui e deixou esse peto Amaral volto com você exatamente Fred como você bem falou isso é produto de um aborto gente tirando a vida de gente e descartando no meio do mato de qualquer maneira não é um peto exatamente um peto uma criança formada que foi ali produto de um aborto jogada, abandonada dentro de uma área de mata ali encontrada lamentavelmente por esse policial tão perto de uma maternidade é o que eu chamo a atenção está a alguns metros de uma maternidade ali tem uma maternidade na zona leste da capital poderia ter ido a maternidade estou abortando mas a gente mostra que é exatamente o contrário não foi um aborto espontâneo foi sim um aborto induzido e o resultado está aqui na tela infelizmente a gente trazendo essa informação quando chegamos a 12 horas e 10 minutos vamos em frente com o agora você que está ligado com a gente no careiro da Vaz obrigado pela audiência a todo o careiro assim como o Manaciri quem está no Manaciri de vez em quando liga avisando que está de olho no agora acompanhando a nossa edição diária interagindo conosco são 12 e 11 tem Marcia Lasmar e recado na tela é com você Marcinha vamos lá vamos falar de Calcitran agora há um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose vamos ver o depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran olha só tinha muitas dores na região lombar isso dificultava muito para eu andar fui no reumatologista e acusou que estava com osteoporose comecei a tomar Calcitran hoje eu não tenho dor nenhuma fiquei livre para andar dançar Calcitran foi a melhor escolha que eu fiz viu Calcitran Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia você que sofre com dores na coluna dores nas juntas comece agora comece hoje a tomar Calcitran mas preste atenção não tome qualquer cálcio ao chegar à farmácia exija Calcitran Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem ouviu aí eu disse Angélica e Farmabem Amaral é com você 12 horas 12 minutos na tela do agora nós vamos mostrar mais um exemplo de que o álcool e a direção não combinam não combinam daqui a pouco depois do intervalo vamos trazer informações da morte de uma gari a outra está gravemente ferida as duas foram atropeladas por um motorista embriagado e em alta velocidade depois do intervalo a gente traz esse e outros destaques para você até já a gente traz Legenda Adriana Zanotto